Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de Biologia Molecular do IEF Sudeste do Campo de Barbacena. E nessa sequência de vídeo-aulas a gente vai falar um pouquinho, descrever um pouco mais sobre o processo de transcrição e o processamento de RNA. A gente vai ter aqui um contexto de dois blocos, tanto essa primeira sequência de vídeo-aulas, quanto a próxima, para a gente falar da expressão gênica propriamente dita. Então nessa primeira sequência de vídeo-aulas a gente vai dividir em três, quatro vídeos alguns assuntos que a gente vai abordar aqui inicialmente uma introdução para relembrar como o DNA contém uma informação para síntese de proteína, ou seja, a gente vai tentar começar a entender como as células leem o seu genoma. E a gente vai falar sobre alguns processos básicos de transcrição, do processamento de RNA e falar, descrever um pouco mais sobre esses processos. A gente deve lembrar que, com base nas últimas aulas que vocês puderam acompanhar comigo, que o DNA, conforme descrito por Watson e Crick, eles deixaram na sua conclusão, naquele artigo em 1953, que eles postularam, que aquela dupla cadeia, aquela dupla hélice de nucleotídeos, elas continham, elas poderiam conter ali então uma propriedade estrutural, química, que seria possível de ser utilizada como fonte de armazenamento da informação genética, ok? Essas cadeias de ácidos nucleicos formadoras do DNA, elas são mantidas por um pareamento específico de bases, e essa fita, essa dupla fita de DNA aqui, então ela pode servir, eles concluíram que ela poderia servir de molde para síntese, para elas serem replicadas e para serem transcritas em uma outra molécula que a gente vai focar muito nela aqui hoje, que é uma molécula de RNA, ok? A molécula de RNA, ao contrário do DNA, é uma longa fita simples, certo? Então a gente não tem que, o RNA ele não é sintetizado como fita dupla a princípio, ok? Ele quase simples, então ele vai ser uma fita simples e é o que vai ser responsável pela síntese das proteínas. Então nesse bloco, no próximo bloco, a gente vai tentar entender aí com mais detalhes, eu sei que a maioria de vocês compreendem esse processo básico, ok? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais em alguns detalhes, em alguns mecanismos desse processo da expressão genética, ok? Então vamos lá, a gente viu na última aula que desde a descoberta da estrutura dos ácidos nucleicos, ficou claro que a informação genética nas células, elas estavam codificadas nas sequências de nucleotídeos do DNA, ok? O DNA, a maioria do DNA, por exemplo, de uma célula eucariótica, ele está presente onde? Vamos colocar aqui, que olha, no núcleo, beleza? Ele fica confinado no núcleo e ele não passa, ele não atravessa aqueles poros nucleares, ok? Então a informação genética num organismo eucarioto, ele fica retido ali naquele núcleo, certo? Diferente de um procarioto, onde o material genético ali, o DNA, ele fica disperso no citosol, beleza? E vocês já devem ter lembrado também que a síntese das proteínas é um processo que acontece no citoplasma. Então a gente precisa entender como que aquela informação genética contida no DNA, ela consegue atravessar, sair daquele núcleo para que a proteína consiga ser sintetizada no citoplasma, beleza? Então a expressão da informação genética, ela precisa ser codificada, precisa ser transcrita, aquela informação que estava contida no DNA, ela precisa ser transcrita de alguma maneira para uma outra molécula que consiga sair do núcleo e que possa ser lida, que possa ser utilizada para a síntese de proteínas, ok? Esse processo, pessoal, que a gente vai ver, ele é conhecido como transcrição, ok? O processo de transcrição, ele vai utilizar o DNA como molde para a síntese de uma outra molécula de ácido nucleico, que é o RNA, ok? Esse processo de transcrição nos eucariotos acontece também dentro do núcleo, beleza? Então o núcleo, lá dentro do núcleo eucariótico, o DNA, ele vai servir de molde para a síntese de moléculas de RNA, beleza? Essas moléculas de RNA, elas são representadas aqui principalmente por três classes. O RNA mensageiro, que vai conter a mensagem necessária para a síntese de proteínas. RNAs ribossômicos, que vão fazer parte dos ribossomos, que é aquela organela responsável pela síntese da proteína, propriamente dito, a gente vai falar muito disso aqui no outro bloco, no próximo bloco. E os RNAs transportadores, que vão fazer a tradução propriamente dita, ele vai ler aquela informação que está no RNA mensageiro e vai carregar um aminoácido que vai ser utilizado para a síntese da proteína, ok? Primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui, não existem apenas três tipos de RNAs, esses três RNAs que a gente acabou de descrever aqui, ok? Existem vários outros tipos de RNAs e a gente vai falar de alguns deles aqui durante as nossas aulas, ok? Então assim, eu quero que a primeira coisa que vocês coloquem na cabecinha de vocês, não existem apenas três tipos de RNAs, existem vários outros. Os principais que normalmente a gente ouve falar são esses aqui, RNA mensageiro, ribossômico e transportador, ok? Então é o seguinte, o foco inicial desse primeiro bloco, nessa sequência de videoaulas, vai estar voltado para os mecanismos que as células utilizam para copiar o DNA em RNA, ok? Já no próximo bloco, em uma outra sequência de videoaulas, a gente vai focar um pouco mais em como a célula consegue utilizar aquela informação no RNA para a síntese de proteínas, beleza? Então aqui nessa sequência de videoaulas, a gente vai falar mais especificamente da transcrição do DNA em uma molécula de RNA, beleza? O DNA, pessoal, ele é transcrito por uma enzima conhecida como RNA polimerase, ok? Então aqui está representada nessa figura aqui, a RNA polimerase. É interessante a gente destacar, guardar, que os mecanismos utilizados pela célula para a transcrição, eles são extremamente semelhantes ao processo de replicação do DNA, ok? Lembra no nosso último bloco de aulas que a gente estava falando da tradução do... Enquanto a gente estava falando da replicação do DNA, feita pelas DNA polimerases, aqui a gente vai focar nas RNA polimerases, que vão utilizar ali tantos os seus fundamentos químicos, a direção da síntese, o uso de moldes, é tudo muito semelhante, ok? Então quem compreendeu o último bloco de videoaulas vai tirar de letra esse processo de transcrição, beleza? A primeira diferença que eu queria destacar para vocês é que o DNA, o processo de replicação do DNA acontece da molécula como um todo. Ou seja, quando a gente quer replicar o DNA, toda a molécula de DNA vai ser copiada, ok? Já a transcrição do RNA envolve apenas segmentos limitados. A gente tem ali a replicação, a transcrição, perdão, de pequenos trechos dos genes, ok? Então não é toda a molécula de DNA que vai ser transcrita, são apenas pequenos segmentos, ela é limitada, ok? Entenderam essa primeira diferença? No DNA, a replicação do DNA, a cópia do DNA de uma molécula em outra, ela acontece da molécula como um todo. Já para a síntese de RNA, aquela cópia ali, aquela síntese, utilizando o DNA como um molde, ela acontece a partir de entrechos, ok? Em segmentos menores. Então existem várias possibilidades aí de transcrição, beleza? Então aqui representado nessa figura aqui, a gente pode perceber a RNA polimerase. A RNA polimerase, ela vai utilizar o DNA como molde para a síntese de uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA aqui, ela não vai ser uma cópia completa de toda a molécula de DNA. Na verdade, ela vai ser uma cópia de um pequeno segmento dessa molécula. E ela vai ter características muito semelhantes com a DNA polimerase. A gente vai ter aqui, os mecanismos químicos são os mesmos, a direção da síntese é o mesmo e o uso do molde é a mesma coisa também. Como é que isso acontece? Vamos falar aqui, a primeira questão, vamos falar do mecanismo da RNA polimerase. A diferença mais óbvia que a gente pode perceber é o seguinte, que quando a gente tem DNA polimerase, ou seja, na replicação, a gente tinha a síntese de uma nova molécula de DNA. Então o substrato para as DNA polimerases eram desoxirribonucleotídeos. Diferente do que acontece na RNA polimerase. A gente quer sintetizar aqui agora, RNA. E lembrando da diferença que a gente tem nesses dois ácidos nucleicos, no RNA a gente tem aqui o açúcar, a ribose, ou seja, eu tenho ribonucleotídeos. Então a RNA polimerase, ela reconhece como substrato os ribonucleotídeos e não desoxirribonucleotídeos. A segunda diferença é que aqui na RNA polimerase não é necessário um iniciador, um prime, como a gente viu lá na DNA polimerase. Então aqui provavelmente pelo fato de não haver necessidade de tanta exatidão nesse processo de transcrição, como é necessário no processo de replicação do DNA, Então não é necessário esse iniciador, ok? Então a RNA polimerase, ela consegue iniciar, consegue sintetizar ali o primeiro nucleotídeo daquela cadeia de RNA, ok? Diferente do que acontece lá na síntese do DNA, que era necessário um primer. Lembram disso? Quem não está lembrando, volta lá na videoaula passada para relembrar esse processo, beleza? Agora, o mecanismo proposto pela RNA polimerase é essencialmente o mesmo do que acontece na DNA polimerase. A RNA polimerase, ela vai alongar a fita de RNA, aqui embaixo eu tenho a fita de RNA, e aqui em cima a fita molde de DNA, ok? O que a enzima vai promover? Ela vai promover um ataque nucleofílico. Prestem bastante atenção nisso aqui, que olha, vamos pegar aqui já nesse terceiro nucleotídeo aqui, que já está, já foi adicionado aqui a cadeia de RNA. Ele tem uma hidroxila livre aqui, que olha, uma hidroxila 3 linha, que vai agir como um nucleófilo. O que é um nucleófilo? Vamos relembrar de novo aqui, é interessante a gente lembrar isso aqui. Nucleófilo é aquele componente que ele está deficiente de carga, ele tem atração por núcleo, por carga positiva, ok? Então, o nucleófilo normalmente tem aqui elétrons disponíveis para fazer essa ligação. Então, esses elétrons aqui, que olha, dessa hidroxila 3 linha aqui, na verdade ela está até desprotonada, está sem o hidrogênio, somente quando tem aqueles, os elétrons aqui que vão promover esse ataque nucleofílico. Esses elétrons têm carga negativa, eles têm afinidade por uma região ali que vai estar deficiente de elétron, ok? Então, essa hidroxila 3 linha aqui, ela vai promover um ataque nucleofílico a esse primeiro grupamento fosfato aqui, que olha, de um ribonucleotídeo trifosfato, ok? Então, tinha três fosfatos ligados aqui a uma açúcar aqui de um ribonucleotídeo, beleza? Novamente aqui, assim como na DNA polimerase, após esse ataque nucleofílico aqui, a gente tem liberação de um pirofosfato, ok? E aqui a adição desse nucleotídeo aqui, utilizando como molde a fita de DNA. Também a mesma coisa como acontece na replicação do DNA, a transcrição ela obedece aquele pareamento específico de pares de base, ok? Então, isso aqui a gente tem no molde aqui uma timina, a RNA polimerase vai utilizar como substrato que empareia especificamente com a timina, no caso aqui a adenina, beleza? Ficou claro? Então, a reação básica aqui é a mesma, ok? A gente tem aqui um ataque nucleofílico da hidroxila 3 linha ao primeiro grupamento fosfato aqui de um nucleotídeo trifosfato, beleza? Então, de um ribonucleotídeo, de um nucleotídeo de RNA. Com esse ataque aqui, a gente tem a formação dessa ligação entre esses dois nucleotídeos aqui e a liberação desse grupamento pirofosfato aqui, ok? Assim também como na DNA polimerase, na RNA polimerase, a gente tem aqui alguns resíduos que vão ocorrer o cofator magnésio. O magnésio tem simplesmente a função de estabilizar essas cargas negativas aqui dos grupamentos fosfato, ok? E assim como no DNA, as cadeias de RNA vão ser alongadas, aqui utilizando como molde a fita de DNA, elas vão ter aquele mesmo sentido, 5 linha, 3 linha, de maneira complementar a sua fita molde, beleza? Então, aqui que a gente tem sempre essa direção aqui, 5 linha está aqui e ela vai aumentando nessa direção aqui, da 5 linha em direção a 3 linha, beleza? De maneira antiparalela à fita molde, que está aqui, o 5 linha está aqui, o 3 linha está para o lado de cá, beleza? Isso aqui a gente também já viu nas últimas aulas, acredito que a gente está aqui consolidando essa informação, beleza? Então, aqui para a gente finalizar essa primeira etapa da nossa videoaula, eu queria deixar aqui para vocês uma reflexão bastante profunda proposta pela Mafalda. Quando ela foi perguntada aqui, olha, Mafalda, às vezes eu me pergunto qual que é o sentido da vida? E, dependendo do ponto de vista de cada um de vocês aqui, para a Mafalda ela respondeu o seguinte, o sentido da vida é a direção 5 linha, 3 linha. Agora a gente consegue explicar essa filosofia da Mafalda, ok? Então, aí só para a gente brincar um pouquinho com o nosso assunto, com o nosso conteúdo, eu acredito que se cair novamente uma charge dessa daqui em alguma determinada questão que vocês estiverem resolvendo, vocês vão saber explicar o que a Mafalda quis dizer, ok? Então, vou deixar aqui para vocês as referências e vou aguardá-los na nossa próxima videoaula.